Oi, tudo bem com vocês? Animados para aprender mais um pouquinho sobre Jesus, nosso melhor amigo? Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado Senhor, por estar aprendendo mais de Ti a cada dia. Amém. Hoje aprenderemos sobre o mistério da Santíssima Trindade. Mistério? Por que, Tia? Porque mistério são as coisas que não conseguimos explicar, mas sabemos que acontece. Sempre que iniciamos nossos encontros, missas, pedimos a presença de Deus, não é? Então pedimos a presença de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Essas três pessoas formam a Santíssima Trindade. Mas são três deuses, Tia? Não, é um Deus só e três pessoas. E não podemos separar. Olhem só esse triângulo. Ele tem três lados iguais. Se tirarmos uma parte, ele continua sendo um triângulo? Não, né? Ele se transformará em outra coisa. Assim, crianças, acontece com a Santíssima Trindade. O Pai é o Criador do mundo e de todas as coisas. O Filho, Jesus, nos salva, morreu por nós. E o Espírito Santo nos ama. Este é o mistério da Santíssima Trindade. Por hoje é só. Gostaram desse vídeo? Não deixe de curtir e compartilhe com os amigos. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.